Eu vou ser rico sim, o pivete que andava a pé vai ter uma Lamborghini Yeah, por isso eu trampo sim, minha mira alcança em tudo que eu já sonhei pra mim Transmissão na Twitch, BDA199, boa noite familiar, estão bem? Espero que sim Hoje tamo naquele clima meio que de ressaca, mas ao mesmo tempo com gás todo Sabendo que a gente tem que trabalhar Tá ligado? Porque é o seguinte família, todo mundo sabe que sexta-feira fizemos uma live maravilhosa Foi surpreendente o trabalho que a equipe da Batalha da Aldeia conseguiu fazer pra entregar essa live pro nosso público Estivemos em uma mansão na zona sul de São Paulo, a beira do Rio, Rio não, a beira da Represa Guarapiranga Meu, um lugar fantástico que conseguiu dar todo o suporte pra gente fazer uma live linda Com um palco em cima da piscina, depois um palco lá dentro na lareira E depois um palco lá no octógono que todo mundo já conhece Quem estava lá? Eu quero saber família, quem estava lá na nossa live sexta-feira Comenta aí que eu tô olhando tudo, beleza mano? Dá uma viradinha no monitor aqui de retorno pra mim, peraí, rapidinho galera Aí E aí gente, cês tão suave? O menino Alva Flex está aqui comigo hoje Você sabe que segunda-feira o Alva não falta, né mano? Então velho, pra apresentar a BDA199 comigo hoje Gostaria de chamar ele Cola pra cá Alva Flex Mano, nós tá correndo memo Passando veneno Mas os cria é forte Vamos fazer isso virar E aí Alvinha? Ai, tá surdo? Alva? Bom galera, é o seguinte O Alva tá daquele jeito E aí Alvinha, tá me ouvindo agora ou papai? Tô ouvindo cachorro Tava aparecendo na tela do nada Tá cara, te apresentei aqui Cantei sua música, velho O Brasil inteiro está te vendo Tá mutado, velho Sua voz aqui no Discord, velho Não tem problema Mas está online Alva Flex com vocês É como vocês estão, mano Boa noite pra geral E aí, cada um mais bravo Zé da Twitch Salve o tio Bob Quanto tempo Que saudade, hein, velho Nem me fala E aí, como que foi o fim de semana pra você, Alva? A experiência da nossa live A experiência das gravações de clipe Os projetos que estão por vir aí Rapaziada, vou passar pra vocês Uma única informação, certo? De coração mesmo, velho Foi o melhor final de semana da minha vida, mano Papo reto Velho, eu estava num lugar com boas pessoas, tá ligado? Com uma vibe boa, mano Só uma pessoa trabalhadora Pessoa honesta, tá ligado? Só um moleque humilde, mano A gente, tipo, fez o bagulho muito foda Os moleque tramparam a todo momento, tá ligado? Tipo, mano A gente gravando música Os caras já preparando o clipe Já preparando, tipo, maquiagem Já preparando comida Já preparando, tipo, o próximo clipe, tá ligado? Então, velho Eu garanto pra vocês, de verdade Eu garanto pra vocês de coração Que vai sair de lá as melhores músicas da aldeia Tipo, esse ano fácil Fácil, fácil, fácil Nossa, amigo De verdade Nem me fala, guerreiro Tô super feliz realizado também Obrigado de coração a todo o nosso público Que esteve com a gente aí Nessa transmissão Que pra nós Foi realmente um marco É como se fosse o aniversário De quatro anos da aldeia A gente não sabe Se vai ter como a gente fazer esse aniversário, tá? Verdade, velho Olha a camiseta do tio Bob, mano Olha esses produtos que chegou, mano Camiseta da aldeia Olha essa caneca, mano Vai vendo O site tá no ar, galera Solta aí no link aí, ó No chat aí Nossos moderadores Loja.batalhadaldeia.com.br Galera No primeiro dia do nosso site O site caiu, velho De tanta gente que entrou, tá ligado, mano? O bagulho deu excesso de acesso Pum Derrubou o bagulho, mano As pessoas estavam comprando os bagulhos E, pô, velho Fudeu, né, velho? Então Já estruturamos Já compramos Um suporte melhor Agora o site não cai Tá ligado? Tá tranquilo Então, mano, ó Olha aqui, ó Escrito por dentro Batalha da aldeia Isso aqui é pra quem é destro Se você é canhoto Não tem problema, mano Ó Simbolozinho Nosso cocar Ó aqui, ó Por dentro também, ó Batalha da aldeia É chave, tio Tô bebendo aqui o bagulho de Coca-Cola E, mano Eu quero que vocês Possam fazer parte da nossa família Tá ligado? Vestir nossos produtos Marcar a gente Que a gente vai divulgar tudo, velho O site Tá fresquinho Vamos lançar muito mais coisas Aí, Bob, a minha aqui, ó Olha lá Abriu a alma embaixo ali, ó Caraca, mano Essa daí, velho Parece tatuagem de ladrão O bagulho tem que ficar Timbrado no peito mesmo, assim, ó Ó Cê é louco, chave E tem outros modelos, tá ligado? Tem outros modelos Vai sair bonez Vai sair os nossos Colares Pingentes, tá ligado? Tem também Os cordões Adesivos Galera Entra no site Que vocês vão poder Desfrutar lá E fazer parte da nossa família Demorou, mano? E, cara Hoje O bagulho tá louco, velho O bagulho tá louco Temos aqui alguns MCs Que estão batalhando pela primeira vez Tá ligado, velho? Vários brabos É que eu tô vendo aí Cara, vários brabos Eu tô super feliz, tá ligado? Que esses caras toparam Participar da BDA E só tem maluco doido, velho Fala aí, Alvinha Pô, sim, velho Deixa eu olhar isso aqui Peraí Hum Ai, papai Esse cara aqui Esse maluco que vai batalhar aqui hoje Ele fez parte do meme lá da BDA, velho O parça WM, velho O parça WM virou meme O parça WM Vai tá aí hoje LK LK, cara Quem lembra do LK? LK faz tempo, hein, velho Pichão Ele não rima aqui Mano, tem também o Nicolas Walter, rapaziadinha Agrícola Valtim, velho Mano, quem assiste a BDA online aqui sabe Como que o moleque fez história aqui na BDA online, parça Que moleque engraçado, mano Cê é louco, brother Olinho tá presente hoje também, mano Olho é engraçado Deixa engraçado Ele gosta de aloprar também Rapaziada, o dono das regras aí Das batalhas, é Andrade Andrade batalhou lá também Sexta-feira no octógono Foi engraçado ver ele batalhando Porque ele, tipo, realmente Fica sério, tá ligado Ele rima sério O Andrade é convicto, tá ligado É engraçado Pra quem é amigo dele Igual a gente Que é bem próximo A gente vê a parada A gente racha o bico Mikezinho Mikezinho, Felipe Felipe entrou do nada, velho Do nada O Felipe topou participar Também tava sexta-feira Felipe, Mikezinho também vai tá Tá ligado? E o Vini E o Vini, pô Bravo Vini Vini Nine O rei do fogo O brabo Então hoje temos aí MCs inovadores E o bicho vai pegar, mano Vai dar merda Rapaziada, eu quero pedir de coração A todo mundo aí que puder Por favor, compartilha a live aí Com seus amigos Já no grupo da família No grupo de jogos No grupo da resenha No Instagram, no Twitter, certo? Manda pra geral aí Fala Rapaziadinha Matrana Aldeia começou Estamos online E a batalha já vai começar Então não percam E manda pra geral É isso aí E olha, acabamos de receber do Adriano P. Silva Um tier de 5 bits O Menega17 Mandou um tier de 40 bits também Muito obrigado Adriano Silva e Menega E o Marcelo HLB se inscreveu com o Prime Gente O Marcelo se inscreveu a uma hora Quer dizer, nós não estávamos on E vocês estão vendo aí embaixo No nosso layout A nossa meta de subs Galera É uma meta muito baixa Que a gente pede de coração Pra quem assiste a gente aqui na live Possa fazer parte da nossa família Quando você é sub Aqui na Twitch No canal Batalha da Aldeia Você consegue diversas disponibilidades legais Uma delas Você pode comentar à vontade no chat Sem o timer Te impedindo de falar Quantas vezes você quiser Você tem acesso A todos os emotes Da Batalha da Aldeia Tá ligado mano? Dos MCs principalmente Que são os mais da hora Coloca aí os emotes MCs no chat Quem tem, tem Quem não tem Infelizmente vai ficar sem Tá ligado? Temos também o brasão Quem é da nossa tribo Tem o cocairzinho com As peninhas ali Da Batalha da Aldeia Representando Um representante da nossa tribo Aqui na Twitch Tá ligado? E outra Você não assiste propaganda Tá ligado? De hora em hora Todos os canais da Twitch Passam propagandas E quem é sub Zero propaganda Então família Semana passada foi muito legal Começamos a batalha ali Tava com seis subs Do nada né Alva? O bagulho começou Pum, 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 pum Mano A gente passou dos 37 38 velho Subs Aquele dia Semana passada Então galera Quem puder ajudar de coração Mano Se inscrever aqui no nosso canal Na Twitch Mano Vai salvar demais Certo? A meta É bater os 10 ali A meta da meta É dobrar Então Vamos brincar Hoje é rapazadinha Temos aí ó Duas horas aí Pra bater a meta Certo? Quem tiver aí Twitch Prime Quem tiver sub E quiser ajudar De coração mesmo Que não faça falta Quem quiser mandar aí Desliza aquele Prime brabo E vamos pra cima Isso Inclusive quem tem Amazon Prime Tem acesso A se inscrever Gratuitamente Em qualquer canal Tá ligado? Mano Da Twitch Então se você tem Amazon Prime Na sua casa Você pode Usar o mesmo cadastro Da Amazon E conseguir aí ó Olha lá o Nandinho Grau Olha lá Bravo Nandinha 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 no grau Essa daí gosta de pinamoto Hein? É nós Nandinha Satisfação mano Mais uma índia aí Pra nossa tribo Deus abençoe Primeiro subindo o dia Abre alas Da Nandinha Valeu Bem vindo a tribo Bem vindo a família Vamos pra cima E é isso galera Vamos pra cima Tô felizasso Gravamos Três clipes Né Alva? Nesse final de semana Gravamos três clipes Uma música muito especial Tá por vir aí Tá ligado? Nós nunca tínhamos feito Uma música Com todos os integrantes Do Aldeia Records Juntos Na mesma faixa Absurdo Tá ligado? Quem que é o time Do Aldeia Records? Alva Andrade Jaya Mike Jafari Bob 13 Tá ligado? E Grise Lógico Então mano Essas sete pessoas Numa faixa Muito forte O clipe Feito pelo Junior Black Diretamente da Bahia Trouxemos o Jaya E o Junior Black Pra trabalhar com a gente Esse mês Intenso Tá ligado mano? Vai vir muito clipe De alta qualidade Pera 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 Outro sub Outro sub aí Outro sub aí Douglas Comar É isso? Isso Dois meses aí Resub É o monstro Valeu papai Dois meses de sub Vai tá com as peninhas Já O brabo O brabo Quando aparece assim Bob Dois meses É que ele deu o resub Tá ligado? Tipo assim Reescreveu Ah Ele já tava no mês passado E chegou fortalecendo mais um mês Nossa Isso Isso Entendeu? Que da hora Que da hora Guerreiro É isso irmão Obrigado aí Douglas Você é brabo Você é brabo tio Mano Verificou É bom Sinal que a gente tá Fazendo a coisa certa Então mano Com certeza galera É isso Os gamers né velho O pessoal que faz stream aí De jogos Eles sobrevivem através dos subs Tá ligado? A galera vai e ajuda eles mesmo Faz doação Faz sub E aqui nós não somos gamers Mas nós somos fomentadores culturais Tá ligado? A gente mobiliza uma galera sinistra Inclusive Todas as doações Que a gente consegue aqui Porque teve dia que a gente conseguiu Dois mil reais aqui de doação Mil é pra premiação Tá ligado? Pro MC A gente sempre divide no meio mano Mil vai pra premiação Tá ligado? E mil vai pro movimento Pra gente trazer mais estrutura Trazer mais qualidade E investir sempre no melhor pra vocês Então fica aí também Quem quiser fazer doação E ajuda aí na premiação Exclamação Donate E pau no gato Beleza? Opa Eu meio que te cortei aí Desculpa Só pra comentar a ideia Do clipe lá É um clipe do estúdio Tá ligado? A gente nunca tinha feito também Tipo gravamos a faixa E gravamos o clipe Dentro do estúdio Vocês vão gostar demais Porque é uma vibe diferente É totalmente natural Não tem nada de É nós ali Não tem roteiro Só cantamos lá E é isso É isso Então vamos lá Vamos pro primeiro sorteio Vambora Cada um louco sentindo pra nós Eu vou ser rico sim O pivete que andava a pé Vai ter uma Lamborghini Yeah Por isso eu trampo sim Minha mira alcança em tudo Que eu já sonhei pra mim Eu vou ser rico sim Eu vou ser rico sim Eu vou ser rico sim